Uma história Um milagre de uma vida Que desperdone a sua canção Quando flor e bela dança Bate mais forte o coração Co, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Co, 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 coração não tem medo Eu te amo, te quero Que, 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 demos todas as mãos Porque, que, que, somos como irmãos Que, 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 não esqueça nunca É pra você meu coração É pra você meu coração É pra você meu coração O seu sonho é meu sonho Sua força, minha força A canção que todos cantam É sua canção Hoje o mundo é uma festa E você foi convidado Eu te dou o meu sorriso Você dá seu coração Na balada flor e bela Todo mundo se diverte Aqui ninguém fica de fora Dessa onda de paixão E a vida é uma festa Com as portas sempre abertas Quando flor e bela dança Bate mais forte o coração Co, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Co, 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 coração não tem medo Eu te amo Te quero Co, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Co, 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 coração não tem medo Eu te amo Te quero Que, 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 demos todas as mãos Porque, que, que, somos como irmãos Que, 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 não esqueça nunca É pra você meu coração É pra você meu coração É pra você meu coração